Tô super cansado, não tive um bom dia no job Sei que é chegar em casa Olhar pra ela aí E era todo o stress Sei muito bem que ela é capaz de fazer isso Cheguei do job super cansado Hoje deixa a chatice toda de lado Quero teu colo aqui no quarto Eu quero teu amor baby vem rápido Mão no pescoço um cafuné Hoje é só carinho nada de fazer Ainda tenho fé Que o dia vai ser bom Eu sou teu baby Baby eu só quero teu amor Teu amor Teu amor Baby eu só quero teu amor Teu amor Teu amor Baby eu só quero teu amor Teu amor Teu amor Baby eu só quero teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Baby eu só quero teu Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Baby eu só quero teu amor Teu amor A CIDADE NO BRASIL